O Zika vírus é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Este vírus foi descoberto inicialmente na década de 1950 na África Oriental. E desde então, o vírus foi se expandindo geograficamente, chegando em regiões como a América. E no período de janeiro a 8 de julho deste ano, foram registrados mais de 7 mil casos de Zika vírus no Brasil. Isso representa um crescimento de 20% em comparação ao ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, os dados são preliminares e sujeitos a alterações. A infecção pelo Zika vírus pode ser tanto assintomática quanto sintomática. Quando ela é sintomática, pode apresentar um quadro clínico variável. Os sintomas mais frequentes do Zika vírus são febre baixa, dor de cabeça, dores leves nas articulações, coceira, manchas vermelhas na pele e vermelhidão nos olhos. Caso a pessoa manifeste algum desses sintomas, é recomendável procurar o médico o mais rápido possível para o diagnóstico e tratamento adequados. Vale citar que todos os sexos e faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença. Apesar disso, as mulheres grávidas e pessoas acima de 60 anos possuem maiores riscos de desenvolver complicações da doença. Para evitar a proliferação do mosquito, é importante eliminar locais com água parada que podem se tornar possíveis criadouros de larvas, como pneus, garrafas plásticas, vasos de plantas e poças. Já para a proteção individual contra o aedes, o ideal é proteger as do corpo que o mosquito possa picar, com o uso de calças e camisas de mangas compridas. O uso de repelentes e utilização de mosquiteiros de cama e telas em portas e janelas também é importante.